Olá, condutores, tudo bem? Tava meio sumidinha aí, sentiram a falta, né? Mas, final de ano, aquela correria, final de pós-graduação também, muito atropelado pra mim, não deu pra fazer vídeos novos, mas já que a gente tá aí virando o ano, e daqui a pouco já é 2018, vamos fechar esse ano com uma coisa legal, com uma reflexão legal. Pra você que até agora não conseguiu superar as suas dificuldades pra dirigir, pra você que não conseguiu superar as suas dificuldades pra concluir o processo de habilitação, pra você que tá nutrindo o sonho de dirigir há muito tempo e até agora ainda não tinha começado, então a gente tá aí em vésperas de um ano novo, muita gente fazendo planos, planos pro futuro, pra isso, pra aquilo, coisas novas, e eu convido vocês pra retomarem esse sonho, pra retomar a determinação, pra que vocês consigam superar as dificuldades, não conseguirão superar se não treinarem, essa é a grande verdade, tem que treinar, tem que manter o treino, tem que manter a disciplina pra vocês conseguirem dominar o carro, não existe isso de pegou a carteira e já vai pra rua e já começa a dirigir pensando que vai aprender alguma coisa lá fora, não vai, você tem que saber primeiro como executar o movimento corretamente pra poder colocar esse movimento do carro, o carro sempre em movimento o tempo todo e você trabalhar os outros fundamentos em conjunto, os fundamentos não são separados, eu trato eles aqui separadamente pra que vocês façam treino e dominem bastante, mas todos os fundamentos pra dirigir serão utilizados em conjunto. Eu vou aproveitar e vou falar um pouquinho pra vocês rapidinho dessa questão de não dirigir do ponto de vista de quem dirige pra vocês. E eu fui cobrada pelas pessoas, eu acho isso muito legal, as pessoas que acompanham o canal. Poxa, Márcia, tu só fala que a família não dá apoio, que o marido não dá apoio, aquele marido que grita, aquele marido que não apoia, aquele marido que é nervoso, que tenta ajudar mas não consegue. Mas, pô, quando é que tu vai olhar pro nosso lado? Nós, os motoristas que dirigimos e que muitas vezes a gente faz sacrifícios pra poder levar quem não dirige, pra buscar quem não dirige. Quando que tu vai falar pra gente alguma coisa? Tô falando agora, tô aproveitando. Aproveitando o público que é de pessoas que não dirigem e de pessoas que dirigem para aquelas que não dirigem, que têm medo de dirigir. Pessoal, hoje, conversando com essas pessoas e conversando com outras pessoas também, eu comecei a ver melhor o lado de quem dirige. E precisa do apoio, da ajuda daquele que não dirige, às vezes ele tá tentando ajudar a pessoa com medo de dirigir, ele não consegue ajudar e essa pessoa muitas vezes não quer receber ajuda. Aí fica mais complicado, aí não adianta reclamar que tem medo de dirigir, não adianta reclamar que não consegue, não adianta reclamar que tá difícil se você não dá o primeiro passo. E se você não dá o primeiro passo, você não sai do lugar. Se você não dá o primeiro passo, você não vai na direção dos seus objetivos. A vida tá sempre em movimento, vocês não podem ficar estagnados. O medo de dirigir de vocês não pode ser paralisante ao ponto de congelar vocês nas suas ações, nas vontades que vocês têm de treinar e de superar. Muitas vezes a pessoa que dirige para aquele que tem medo de dirigir, muitas vezes ela tá envolvida em tarefas que tomam a atenção dela. Ou ela tem um planejamento, ela tem uma reunião, ela precisa ir num determinado lugar. Aquela pessoa simplesmente não tem vontade de sair com o carro naquele momento. Ah, agora não dá para eu sair com o carro, agora eu não posso sair com o carro. Eu não posso mudar o meu planejamento de trabalho, de estudos e até de lazer e de qualquer coisa para levar e buscar essa pessoa que tem medo de dirigir o tempo todo. A pessoa que tem medo de dirigir faz os planejamentos dela, que ela precisa ir em tal lugar, isso, aquilo, aquilo, aquilo. E depois ela fica ligando uma, duas, três, dez vezes. Olha, tô em tal lugar, vem me buscar, vem me pegar. E a pessoa que dirige para essa que tem medo de dirigir está em casa, às vezes, trabalhando. Ou ela está no trabalho dela, ou ela está no lazer, ela está num compromisso que ela não pode. Ou ela não quer, naquele momento, largar o que ela está fazendo para ir buscar quem tem medo de dirigir. Às vezes é um trajeto perto, próximo de casa, curto. É um cabeleireiro, é um consultório, às vezes foi perto pagar umas contas ou alguma coisa assim. E é perto. E a pessoa fica, caramba, mas se tu dirigisse, mas se tu dirigisse pelo menos aqui perto de casa para me poupar dessas coisas. Tem pessoas que dizem, olha, pega, pega o carro aqui, toma o carro, vai. E não está fazendo por maldade. A pessoa está oferecendo o carro para o outro ir, tá? Se não treina, não tem que oferecer carro, que não vai dar coisa boa. Mas ela é uma forma que ela tem de ela manifestar o desejo, a vontade de ajudar essa pessoa que tem medo de dirigir, para que ela possa ter independência. Não fique dependendo o tempo inteiro da outra pessoa. Tem pessoas que dependem do motorista que dirige para tudo. Vai manobrar o carro, olha para qualquer lugar, menos para o retrovisor, fica dependendo do outro. Fica perguntando, tá bom, fiz certo, tá legal, não tá legal. Aí quando você faz de tudo para ajudar uma pessoa que tem medo de dirigir, quando você faz de tudo, incentiva, paga aula para militados, um monte de coisa, e essa pessoa decide, eu não quero dirigir, ela está tomando uma atitude, ela está dizendo, eu não quero dirigir. Tudo bem, a gente respeita. Não é todo mundo que é obrigado, as pessoas não são obrigadas a dirigir, não é todo mundo que quer dirigir. Mas pelo menos deixe isso bem definido e assuma as consequências da sua decisão. Eu não quero dirigir, não vai ser sempre que vai ter alguém para me pegar, não vai ser sempre que eu vou ter dinheiro para pagar o Uber, não vai ser sempre e a hora que eu quero e eu determino que eu vou ligar para casa e o outro vai vir me buscar. Às vezes a pessoa vai, mas vai de cara amarrada. Às vezes a pessoa vai e vai desfocada porque ela estava fazendo um trabalho, um estudo, alguma coisa que ela depende de manter aquela linha de raciocínio. Ela interrompe para ir buscar a pessoa que tem medo de dirigir. Então a pessoa tem que assumir as suas decisões. Eu não quero dirigir. Ótimo, vou ligar para casa e pedir para alguém me buscar. Se alguém puder ir buscar ou quiser ir buscar, vai buscar. Se não for, não tem que ficar brabo. É a sua opção. Você escolheu o que você não quer dirigir. Você escolheu o que você quer ficar no banco do carona o restante da sua vida, sabe-se lá por qualquer motivo. Você determinou para você mesmo, não, eu não quero dirigir. E aí tem aquelas pessoas que não querem dirigir, quando estão de carona com aquele que dirige e vai buscar ela, ainda banca o carona palpiteiro, como se soubesse dirigir. Aí começa a botar defeito em tudo. É porque está dirigindo mal, porque está indo mais para a direita, porque está indo mais para a esquerda, porque não sei o quê. Está lá no banco do carona. Não tem a mesma visão que tem o motorista. E fica dando pitaco o tempo todo. Aí irrita o motorista e ele diz o quê? Vai aprender a dirigir. A hora que você dirigir, você vem aqui e dirige o tanto que você quer. Ou então essa pessoa que não dirige, pede para alguém buscar, a pessoa vai buscar, ela quer aproveitar e fazer todas as corridas dela do dia, aquele dia. Olha, eu tenho que ir ali, depois eu tenho que ir lá, eu tenho que ir cá, eu tenho que ir. E aí a gente fica se sentindo o motorista do Uber. A gente fica se sentindo o taxista. Ou a gente fica se sentindo qualquer coisa. Sabe? Eu digo a gente porque eu também passo por algumas situações assim com pessoas da família que me pedem para... A minha vida já é super corrida, super agitada. Eu sempre faço, mas naquele momento eu não posso. E aí você fica, não, nesse momento eu não posso te buscar. Daí já viu, já emburra, vira a cara, é pessoa da família. Ah, não quer me trazer? E aí fala um monte de besteira. Mas não é. É que nesse momento não dá. E foi muito legal ter encontrado essas pessoas que conversaram comigo e disseram, olha, teve o caso de um marido que disse, Márcia, não sei mais o que fazer para a minha esposa dirigir. Cheguei a comprar um carro para ela, dei de presente um carro zero para ver se ela se animava. Cheguei a pagar aula para habilitados, já fiz de tudo. Pois o carro está mofando na garagem, nem terminou de ser pago. Está mofando na garagem e a mulher prefere sair em dia de chuva, esperar em ponto de ônibus, voltar com uma sacolada de coisa. Ah, ótimo. A pessoa tem medo de dirigir, a gente entende. Mas o que essa pessoa está fazendo, o que ela está fazendo para superar o medo de dirigir dela? O que essa pessoa está fazendo no sentido de se ajudar para evoluir? Não está fazendo nada? Definiu que não quer dirigir mesmo? Então avisa, não deixa o outro comprar o carro. Porque daí foi lá e fez um investimento que era uma coisa para a família e agora não quer. Um outro rapaz que eu conversei, também, brigas em casa. Começa a brigar porque ele incentiva a mulher a dirigir, ele quer sempre lembrar. E cada vez que ele lembra, que ele quer incentivar, a mulher fica irritada, fica braba. E, ah, não me fala mais em dirigir, que fica me atazanando com essa coisa de dirigir. Então a gente tem que compreender melhor a dificuldade daquele que tem medo de dirigir, ele tem uma dificuldade grande. Às vezes a pessoa se assusta até com outro motorista do lado dirigindo, fica assustado. A gente tem que tentar compreender aquele lado. Mas eu acho muito legal a gente colocar um pouco de luz nesse ângulo que a gente não via até agora, que é a posição daquele que dirige, que dirige bem, que nunca se negou a fazer as coisas para quem não dirige, para quem tem medo de dirigir, mas que muitas vezes é incompreendido, porque naquele momento você não pode. E a pessoa que tem medo de dirigir faz todos os planejamentos dela contando que aquela pessoa que sempre lhe ajudou vai sempre lhe ajudar. Todos os planejamentos dela são em cima disso. É uma forma de se manter também na zona de conforto, porque eu tenho quem dirija para mim, de alguma forma alguém vai dirigir para mim, ou eu vou pegar um Uber, ou eu vou dar um jeito, e as pessoas vão se mantendo na zona de conforto. A zona de conforto é um lugarzinho quentinho, é um lugarzinho protegido, que não vai te levar a lugar nenhum, além daquele lugarzinho limitado em que você está. Hoje você não pensa que você está na zona de conforto, hoje você simplesmente curte a zona de conforto, até que chegue o momento em que você vai ter que sair da zona de conforto para ter independência, liberdade e autonomia. E o que mais me acontece são alunas que querem começar a aula, elas ligam para saber como que é a aula, o preço da aula, como que cobra, e elas já querem aula no mesmo dia. Tem vaga hoje? Podemos começar hoje? Ou então a gente pode começar amanhã? E geralmente são pessoas que ficaram longos anos sem dirigir, um monte de tempo sem dirigir, e resolvem que querem dirigir hoje, de uma hora para outra, são impulsivas, querem naquele momento, determinam que seja naquele momento, e elas dizem, olha, em uma semana eu já quero estar no trânsito dirigindo. Aí a gente fica perplexo, sabe? As pessoas não dirigem há anos e decidem que querem dirigir em uma semana. Não existe isso, nem com todo o treino do mundo. Tudo é feito por etapas. Não pode queimar a etapa porque vai se dar mal. Aí você vai lá, passa um programa de exercício para um aluno, ele está indo bem, ele pula a etapa. Ele pula a etapa e se arrebenta todo lá na frente. Ou quando ele não se arrebenta, ele continua fazendo, olha, já sei dirigir. Mas está dirigindo mal para caramba, olha o jeito que essa criatura dirige. Olha, já sei estacionar. Sai batendo, ralando nas coisas e acha que isso é estacionar. Não pode queimar a etapa. Então, por isso eu fiz esse vídeo, para que a gente pudesse refletir melhor, tanto a pessoa que dirige, quanto a pessoa que tem medo de dirigir. Cada um se coloque no lugar do outro, pratique a empatia. Aquela pessoa que dirige, para que ela possa compreender o medo e a insegurança do outro, para que ela não empurre a pessoa de qualquer maneira para o trânsito. E também para aquela pessoa que tem medo de dirigir, para que ela possa praticar a empatia, se colocar no lugar da pessoa que dirige, para compreender que nem sempre a pessoa que dirige está com vontade de sair naquele momento. Nem sempre ela pode sair naquele momento. Às vezes ela não quer sair naquele momento. Ou ela está envolvida em outra tarefa. Aquilo vai dar uma ré para ela, nas coisas que ela está fazendo. e a pessoa até vai, mas vai com um mau humor. Vai sem muita paciência. Já vai correndo para chegar logo, já volta rapidinho, larga a pessoa ali do jeito que está, com o carro aberto e tudo, e volta a retomar as coisas que são urgentes para ela, não eram urgentes para ela, ela tem que fazer. Então, vamos refletir nesse ponto, meus amigos. Chegando 2018, vida nova, a gente renova as nossas esperanças, a gente renova os nossos sonhos, os nossos objetivos, porque a gente quer começar com o pé direito, tudo consiste em encerrar ciclos para que a gente consiga iniciar novos ciclos. Então, aquele ciclo tem que se fechar. É o ciclo de 2017, que está se fechando, para iniciarmos o ciclo de 2018. E todo mundo quer reiniciar, dar um restart mesmo em tudo, e começar do zero, começar com o pé direito. Para você que ainda tem dificuldade e medo para dirigir, eu te convido a conhecer melhor o meu canal, aqui, Márcia Ponte, Superação do Medo de Dirigir. Veja as palestras emocionais, os vídeos de coaching emocional. Para você que já está um pouquinho mais adiantado na direção, está começando, está na autoescola, assiste as videoaulas, treina na sua aula do CFC mesmo, com o seu instrutor do lado, não precisa ficar pedindo permissão, vá lá e faça, o instrutor quer ver você fazendo as coisas. Então, tudo que você aprender aqui no canal, siga o passo a passo. 2018 está chegando, e eu ainda tenho 2.017 coisas para fazer. Mas eu vou dar conta, todos nós vamos dar conta, vamos encerrar esse ciclo, e vamos começar um novo ciclo em 2018. Isso é muito importante, que vocês renovem também o desejo, a vontade de dirigir, para que vocês tenham independência, para que parem de ficar dependentes dos outros. Essa pessoa que dirige para você uma hora, mais cedo ou mais tarde, vai ter que parar de dirigir para você, e daí como vai ficar? Você vai complicar a sua vida daqui para frente, vai ficar olhando para o carro parado na garagem, desgostoso de tudo. vocês têm que manter a fé, têm que manter a esperança, vocês têm que renovar a vontade e o desejo que vocês têm de dirigir, imaginar como será a vida de vocês, com vocês dirigindo, com cuidado, com treino, não queimar etapa. Pode ser que apareça, 2018 é ano de concurso. Pode ser, são pouco concurso, mas tem, deem uma olhada aí nas páginas de concurso, sempre tem. Vai que aparece um concurso para você de motorista, vai que aparece para você trabalhar no Uber, vai que aparece para você uma oportunidade, uma promoção no seu trabalho, que você tem que dirigir, na sua vida pessoal, você depende de alguém para dirigir para você o tempo todo, só que para conseguir essa promoção, esse trabalho, essa oportunidade, vai ter que dirigir. Então, contem comigo aqui no canal, a gente está junto aí, vem novidades agora em 2017, vem novidade, vídeo só sobre carro automático, tudo que você sempre quis saber sobre carro de câmbio automático e automatizado. Eu vou alugar alguns desses carros e vou só gravar vídeo neles aí, colocar na estrada, colocar na rodovia, para produzir vídeos de qualidade para vocês, vai ser uma melhora muito legal agora, entrando 2018, aí eu já estou iniciando meus novos ciclos também, aqui no canal, para a gente dar uma melhorada, dar um up, vai ficar muito joia, muito bacana, e eu já pretendo gravar esses vídeos, no início de 2018. Valeu pessoal, reflitam, é um daqueles bate-papo assim, meio monólogo, mas você vai me entendendo aí do outro lado também. Está certo? Feliz ano novo para todo mundo, um feliz 2018, vamos lá, não tem problema que a gente não conseguiu até agora não, a gente consegue, é só ficar ligado em tudo e manter os objetivos. Muito obrigada, gostou, dá um like, compartilha e até o próximo vídeo. E aí E aí